Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Goutin, então bora, bora para mais uma questão. Então, olha lá, gente, eu peguei essa questão aqui de perito criminal, uma banca que não é tão conhecida, é uma banca lá de Santa Catarina, então que ele envolve basicamente a lógica proposicional. Lembrando que isso, na realidade, é uma questão puramente de tabela-verdade, só que quando a gente fala para o aluno assim, ah, tabela-verdade, o que ele já imagina? Proposições, P, Q, esse tipo de coisa. E aqui é uma tabela-verdade, só que, digamos assim, um pouquinho mais embutida, mais implícita aí na questão. Só que essa questão, ela traz uma característica bem interessante. Coloque aí para a gente ler a questão, por favor, coloque no slide. Então, na questão, ele fala o seguinte, uma professora passa um trabalho para uma equipe com três alunos, Diego, Luciano e Ricardo. Considere as afirmações. Primeiro, Diego e Ricardo fizeram trabalho. Dois, se Ricardo não fez o trabalho, então Luciano não fez o trabalho. Três, Luciano fez o trabalho. Sabe-se que as informações 1 e 3 são verdadeiras e a 1 é falsa. Dessa forma, podemos afirmar corretamente que... Bora aqui comigo. Primeira coisa que eu quero te falar é sobre esse tipo de questão. É muito, é mais comum esse tipo de questão, ele te dá as informações e já pediu uma conclusão. E na maioria dos casos, a gente considera tudo verdadeiro. E aí, por isso que eu separei essa questão para a gente. A FCC também já fez isso. Então, repara que aqui, ele já vem cá e fala, ó, fulano é verdadeiro, fulano é falso. Então, toma cuidado, gente. Aquele aluno que adora ligar automático. Ou seja, ele para de pensar. É aquele aluno do sempre. Você faz uma questão e fala assim, mas eu posso fazer isso sempre? Não, mas sempre vai dar certo. Então, para com isso, gente. Tem que analisar cada caso. É claro que eu acho uma coisa que é muito importante. É o aluno, digamos, ter o filho para o jeitão da questão. Porque eu falo assim, ó. Ele tem em mente aquele perfil, aquele nicho de questões. Mas cada questão, às vezes, vai ter as suas particularidades. Tá claro? Tem que ficar bem atento a isso. Então, nessa questão, ele já te mandou. Se ele manda, a gente é o quê? Obediente. Ele manda e a gente obedece. Então, ele falou que dois e três são verdadeiras. E te falou que a primeira é o quê? Falsa. Então, se ele falou, a gente o quê? Obedece. Aqui, gente, só para adiantar um pouquinho a nossa correção. Eu já reestruturei a frase. De forma mais conveniente para a gente. No caso, para mim. Então, olha aqui. Quando ele fala assim, ó. Diego e Ricardo fizeram o trabalho. Para a gente analisar aí esse verdadeiro ou falso. Eu já destrinchei. Diego fez e Ricardo fez. Lembra, gente? Que mesmo quando eu falo assim, Diego e Ricardo fizeram. Ela só seria verdadeira se ambos fizessem. Porque o I, ele continua dando essa ideia de interseção. De simultaneidade. Beleza? A segunda, se Ricardo não fez o trabalho, então Luciana não fez o trabalho. Já coloquei aqui uma setinha, né, gente? Para a gente lembrar um pouquinho do condicional. Ao meu ver, fica mais fácil a visualização. E a terceira, Luciana fez o trabalho. Então, pronto. Então, ele já te deu. A gente o quê? Obedece. Então, para começar, gente. Luciana fez o trabalho. Ele me disse que é verdade. Então, quando eu falo que Luciana não fez, tem que ser uma proposição falsa. O que eu sei sobre um condicional? Sendo verdadeiro um condicional, a falsidade do consequente garante a falsidade do antecedente. Tem duas regrinhas, gente, de condicional que são muito importantes para vocês lembrarem. Se eu já sei que o condicional é verdadeiro. Então, eu já sei que ele é verdadeiro. Primeira regra. A verdade do antecedente garante a verdade do consequente. Segunda regra. A falsidade do consequente garante a falsidade do antecedente. Lembrando que isso só vale se eu já souber a priori, ou seja, desde o início, que o meu condicional é verdadeiro. Chega aqui comigo. Na dúvida, testa. Vamos fazer esse acordo. Não esqueça disso nunca. Como eu gosto de falar, não foi isso que a gente combinou. O Linda Santos, um beijo, Linda Santos. Ela que adora falar comigo. Não foi isso que a gente combinou. Então, aqui, gente. Vamos pensar? Se eu colocar aqui V, verdadeiro com falso, gera Vera Fischer. O que gera um condicional falso. Beleza? Então, repara que só pode ser o quê, gente? Falso. Então, vamos lá, gente. Se você não lembrar da regra chique, o que você vai fazer? Testa. Coloca o V, coloca o F. E vê qual se, qual satisfaz a sentença lá. Beleza? Ricardo não fez o trabalho. Tô regaçando minha voz à toa? Não, né, gente? Vocês já entenderam que esse não aqui, esses nãozinhos aqui, eles são perigosos numa prova. A gente passa batido. Então, se Ricardo não fez o trabalho, é falso, quando eu falo que Ricardo fez o trabalho, tem que ser verdadeiro. Beleza? Bom, gente, mas eu tenho um I, não tem? O que eu sei sobre o nosso Izinho? Para ele ser falso, pelo menos uma tem que ser falsa. Lembra que o I, que a ideia é de interseção. Então, para ele ser verdade, todos têm que fazer. Se pelo menos um não o fizer, vai ser uma sentença falsa. Beleza? Então, como o enunciado me disse que é falso, o enunciado me deu isso aqui. Se esse é verdadeiro, então o Diego fez o trabalho, tem que ser falso. Porque no caso do I, falso com verdadeiro, gera em falso. Está claro isso, galera? Queridos, tem muito mais questões desse estilo no qual aqui é verdadeiro. Então, o aluno, igual eu falei, liga o automático, para de pensar e a mãozinha para a vaga, né? Dá tchau, tchau para a vaga. Feliz da vida. E ainda rir do cara que elabora a prova, né? Então, essa questão, achei ela bem interessante por causa disso. Gente, feito isso, então ele vai te dar o valor lógico das compostas e a nossa missão é deixar o valor lógico das simples. E agora eu vou olhar alternativa por alternativa. Então, na letra A. Então, vou até voltar aqui o que ele disse. Você, ó, sabe-se que as informações 2 e 3 são verdadeiras e que a 1 é falsa. Desta forma, pode-se afirmar corretamente que... Letra A. Somente Luciana fez o trabalho? Então, vamos lá, gente. Quem que fez o trabalho? Ricardo fez o trabalho e Luciana fez trabalho. Então, somente Luciana? Não, né, gente? Então, a letra A está errada. Letra B. Diego e Luciana fizeram o trabalho? Não, né, gente? Porque o Diego fez o trabalho é falso. Então, o Diego não fez. Então, está errado. Luciana fez, mas o Diego não fez. E a gente tem quem? O Izinho. Letra C. Diego e Ricardo não fizeram. Ó, o Diego não fez, mas o Ricardo fez, né, gente? Eu não tenho o I. O I para ser verdade, só se ambas forem verdadeiras. Então, tchau, tchau. Então, letra D de dado. Diego não fez o trabalho. Correto, né, gente? O Diego realmente não fez o trabalho. Então, resposta da questão letra D de Deus nos ajude. Gente, eu escolhi essa questão só por motivo. Perito Criminal é um concurso que, digamos assim, pega muita aluna aí, né? A gente está... É um concurso que alavanca muita gente. Não é uma banca tão conhecida assim, é muito nacional, né? E aí ela trouxe alguns apetrechos desse estilo de questão. Quem nos acompanha aqui já veio resolvendo várias questões desse perfil. Só que repara que a maioria, a maioria, a gente coloca tudo aqui verdadeiro. Aí vem a banca e fala assim, opa, quero que seja falso. Então, voltando o tape, gente. Cuidado com quem adora ligar automático. Você tem que, digamos assim, ter uma noção do estilo da questão, para você ter sua estratégia de resolução. Mas tem que lembrar que, às vezes, tem pequenos detalhes na questão que muda ali como um todo. Então, tem que ficar atento a isso. Beleza? Então, gente, ficamos por aqui. Uma questãozinha para vocês de lógica proporcional, que na realidade é puramente tabela verdade, ok? Então, curta a nossa página, segue a gente lá no canal do YouTube. Ambos, tanto a página do Facebook, quanto no canal do YouTube Professora Cássia Coutinho. Que toda semana tem muita coisa boa para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.